A Jardinheira Abandonou O meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar A Jardinheira Abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim A Jardinheira Abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim Eu não quero a rosa, porque não a rosa que não tem espinhos Prefiro a Jardinheira carinhosa, a flor cheirosa dos seus carinhos Vou abrir alas que eu quero passar, peço licença pra poder desabafar A Jardinheira Abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim A Jardinheira Abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim A Jardinheira Abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim. Oh, abriola, eu quero passar, peço licença para poder me estragaçar. A jardineira abandonou o meu jardim, só porque a rosa resolveu gostar de mim.